E aí galera, Queda Livre e Paraquesismo, eu sou Cassiano Boi, nós estamos aqui em Boituba, no centro nacional de paraquesismo, na escola Queda Livre, e eu estou aqui com o nosso amigo Cadu, e aí Cadu, tudo mesmo meu velho, rapaz? E aí, força para a galera que não está vendo a gente aqui na televisão, o que você vem fazendo aqui no Youtube, mano? Vira o salto aí de Paraquesismo, o dia está lindo, céu azul, está com medo ou não? Mostra as mãos, vocês vão ver. Beleza, vamos ver se você vai ser aprovado? Vamos. Acho que foi essa ideia doida aí de se jogar lá de cima. Dá, Verônica. E aí, quem está? Apresenta para nós quem está aí com você, assistindo aí todo mundo. Esse aqui é meu pai. Isso aí, vamos também. Meu irmão Afonso, meu brother, minha tia Leila, meu tio Paulo, minha vinha atrás. Isso aí, vamos lá então. Isso aí, comandante. E aí, vamos lá para cima? Isso aí, galera. Já está pronto, está chegando, tá? Vamos lá, vamos lá. E aí, Cadu, está alto ou não é? Estamos chegando. Leila está alto. Está alto pra caramba. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto